O poder emanado do Dharani Sagrado, o Bodhisattva Avalokiteshvara disse, se quaisquer homens ou mulheres virtuosos que recitem e ostentem este Dharani Sagrado, poderem despertar o vasto coração do Bodhi que promete transportar todos os seres viventes para a margem da libertação, observar os preceitos de abstinência com o próprio corpo. Despertar o coração, sentimento de igualdade para com todos os seres viventes, continuar a recitação deste Dharani sem interrupção, residir num lugar limpo, manter-se asiado, vestir roupas limpas, içar flâmulas e acender velas e fazer oferecimentos com fragrâncias, flores, alimentos vegetarianos de centenas de sabores, concentrar seus pensamentos em um ponto, não pensar sobre outros pontos. E recitar e ostentar esse Dharani de acordo com o Dharma, então, o Bodhisattva Luz do Sol, o Bodhisattva Luz do Luar e inumeráveis deuses e imortais virão dar testemunho e magnificar a eficácia da sua recitação, na que a ocasião, os iluminarei com mil olhos, lhes protegerei e ampararei com mil mãos. Dali por diante, eles serão capazes de dominar toda a literatura mundana, e compreenderão perfeitamente todas as teorias e magias dos caminhos exógenos. Bem como as escrituras Veda, alguém que recite e ostente esse mantra sagrado pode curar todos os 84 mil tipos de doenças do mundo, sem exceção. Ele também pode comandar todos os fantasmas e espíritos, vencer demônios celestiais, e subjugar todos os praticantes dos caminhos exógenos, se alguém estiver lendo sutras ou praticando, a concentração, diana numa montanha ou na selva, e algum espírito da montanha, vários fantasmas, demônios, monstros ou devas, não humanos, vierem a perturbar e prejudicar a sua concentração. Bom, recite esse mantra uma vez e, então, todos esses fantasmas e espíritos serão detidos, se alguém puder recitar esse mantra de acordo com o Dharma e despertar um sentimento misericordioso e compassivo para com todos os seres viventes. Eu então ordenarei a todos os deuses virtuosos, reis dragões e divindades das marcas secretas do diamante, vaja-se, crete, traços divinites, a sempre segui-lo e guarda-lo, nunca deixarem o seu lado, protegendo-lhe como seus próprios olhos e vidas. O gata dos detentores do mantra então, o Bodhisattva Avalokiteshvara disse um gata, Ordenarei cavaleiros das marcas secretas do diamante, o Tuzma, Kundalini, Ankuza, e ao poderoso cavaleiro Shankara dos oito clãs. Aguardarei os detentores do mantra constantemente, ordenarei Maesvaras, Narayana, Kumbiraba e Kapila. Aguardarei os detentores do mantra constantemente, ordenarei Pages, Sasakas, Shebudes e Kinnaras perfeitos e virtuosos. Aguardarei os detentores do mantra constantemente, ordenarei Sajama, Loras, Kumbadas, Katabutanas e Baniras. Aguardarei os detentores do mantra constantemente, ordenarei Reisbipagara e Vitasara Moral. 4. Aguardarei os detentores do mantra constantemente, ordenarei o Rei Brahma Sambra, os cinco clãs dos céus da Morada Pura e Amarajas. Aguardarei os detentores do mantra constantemente, ordenarei o Chakra Devana Indra, o Lorde dos Trinta e Três Céus. 5. Sarasvates e Vardanas, aguardarei os detentores do mantra constantemente, ordenarei o Rei Dhritarastra, Záritis, deusas e deuses de grande força, aguardarei os detentores do mantra constantemente. 6. Ordenarei o Rei Virudaka, Rei Virupaksa e o Rei Vashavana, aguardarei os detentores do mantra constantemente. 7. Ordenarei o Rei Pavão de Ouro, Dourado, e os vinte e oito clãs dos Grandes e Mortais. 8. Aguardarei os detentores do mantra constantemente, ordenarei Manibadra, e o Imperador Falava de Pansika, quatro do idioma malaio, Yang Bermurau. 9. Aguardarei os detentores do mantra constantemente, ordenarei Nanda, o Pandanda, e o Rei Dragão Sagara e Bra. 10. Aguardarei os detentores do mantra constantemente, ordenarei os Azuras, Gandharvas, Karunas, Kinnaras e Mahoragas. 11. Aguardarei os detentores do mantra constantemente, ordenarei os Deuses da Água, Fogo, Trovões, Relâmpagos com Branda e Pisachas. 12. Aguardarei os detentores do mantra constantemente, esses Deuses Virtuosos, Reis Dragões e Deusas, cada qual com um séquito de 500 Hexas de Grande Força, sempre seguirão e protegerão os detentores do mantra sagrado da Grande Compaixão. 13. Se o detentor do mantra reside e dorme sozinho numa montanha inabitada ou num lugar selvagem ou desértico, aqueles Deuses Virtuosos proteger-lhe-ão por turnos para eliminar infortúnios. 14. Se o detentor do mantra perde o seu caminho nas profundezas da montanha, em razão da recitação desse mantra, os Deuses Virtuosos e Reis Dragões se transformarão em pessoas virtuosas e lhe dirão o caminho correto. 15. Se o detentor do mantra carece de água ou necessita de fogo numa montanha, floresta ou deserto, 15. Os Reis Dragões lhe protegeram através da criação miraculosa de água e fogo para ele, o gata eliminador do infortúnio e agradavelmente aprazível. 16. O Bodhisattva Avalokiteshvara então disse um gata, eliminador do infortúnio e agradavelmente aprazível. 16. Quando a caminhar na floresta, montanha ou pântano, se deparar-se com tigres, lobos ou outros animais ferozes, ou cobras, espíritos, demônios, monstros, fantasmas, eles serão incapazes de fazer mal ao detentor do mantra a ouvirem-nos quando em viagem no rio ou no mar, 16. Dragões venenosos, dragões do naufrágio e macaras, e axas, haxas, peixes e tartarugas aquáticas, 16. Se esquivaram ao ouvirem este mantra, se cercado, se chado, no fronte, de batalha ou por ladrões, ou sendo assaltado por bandidos. 17. Recite o Dharani da grande compaixão sinceramente, e aqueles bandidos mostraram misericórdia e partiram, se alguém for aprisionado por um oficial do governo, preso, acorrentado e trancaféado. 18. Recite o Dharani da grande compaixão sinceramente, e o oficial mostrará compaixão e o libertará, 18. Se adentrar a casa de uma família infestada de insetos venenosos, e o objetivo daquela família for envenená-lo com bebidas, 19. Comidas ou drogas, recite o Dharani da grande compaixão sinceramente, e o veneno se tornará um néctar. 20. Quando uma mulher estiver dando à luz uma criança, demônios maldosos tentam obstruir o parto e causar sofrimento e dores opressivas. 21. Recite o Dharani da grande compaixão sinceramente, e os demônios se dispersarão, deixando um parto seguro e confortável. 22. Se dragões do mal ou fantasmas das epidemias espalharem veneno, e pessoas estiverem infectadas, com febre e prestes a morrer. 23. Recite o Dharani da grande compaixão sinceramente, e as doenças serão curadas e as vidas das pessoas serão longas. 23. Se dragões do mal ou fantasmas espalharem doenças intumescentes, pessoas sofrerem de carbunculos, 24. Feridas, tumores, úlcera e hemorragia, recite o Dharani da grande compaixão sinceramente, e então cuspa três vezes nos abscessos e estes serão curados. 24. Se houver seres viventes perturbados e perversos que despertem pensamentos imorais, que causem ódio enviando pesadelos, fantasmas e pragas, maldições, para você. 25. Recite o Dharani da grande compaixão sinceramente, e então os feitiços e magias do mal retornaram a quem os enviou. 26. Quando o Dharma estiver prestes a desaparecer, no mundo de maldade, imundo e desordenado, o desejo sexual das pessoas será como um fogo devorador, seus corações serão deludidos e confundirão o certo e errado. 27. Praticarão adultério com outros por detrás de seus cônjuges, e pensarão em dias e noites de luxúria sem cessar. 28. Se puderem recitar o Dharani da grande compaixão sinceramente, o fogo do desejo sexual apagará e o maus pensamentos partirã, se eu fosse glorificar o efeito e o poder deste mantra em detalhes. 28. Mesmo um kalpa não seria o bastante para essa glorificação. 5. 5. No Sutra de Lótus. Capítulo 25. O Portal Universal do Bodhisattva Guanshin, o Contemplador dos Sons do Mundo. O Bodhisattva Avalokiteshvara faz semelhante voto, onde se lê, se alguém é vítima da má intenção de outrem e é empurrado num poço de fogo. Se ele evoca o poder do Bodhisattva Contemplador dos Sons do Mundo, o poço de fogo tornar-se a um poço d'água. Se alguém está afogando-se num grande mar e encontra-se cercado de perigosos dragões, peixes e espíritos malignos, se ele evoca o poder do Bodhisattva Contemplador dos Sons do Mundo, as ondas não o afogarão. Para a consecução da via então o Bodhisattva Avalokiteshvara disse aos Brahmas, recitem esse mantra cinco vezes, usem fios de cinco cores para dar nós, e então recitem o Dharani 21 vezes, amarrem 21 nós. E coloque-os no pescoço, este mantra tem sido pregado pelos Budas pretéritos tão numerosos quanto os grãos de areia de 9,9 bilhões de rios Ganges. Aqueles Budas pregaram esse mantra para praticantes dos seis paramitas, mas que ainda não os haviam completado, para conduzi-los ao sucesso rapidamente. Aqueles que ainda não haviam despertado o coração do Bodhi, fez-los despertar o coração do Bodhi rapidamente, aos Siravakas, ouvintes, que ainda não haviam alcançado as fruições. Fez-los alcançar as fruições rapidamente, se alguém está no pico do Monte Sumero e uma outra pessoa tenta empurrá-lo abaixo, se ele evoca o poder do Bodhisattva contemplador dos Sons do Mundo. Ele permanecerá firme como o Sol no espaço, ver mais Capitão 25, o portal universal do Bodhisattva Guangxin e a todos os deuses e seres sobrenaturais nos três mil grandes sistemas de mil mundos. Que ainda não despertaram o insuperável coração do Bodhi, fez-los despertar o coração do Bodhi rapidamente, a todos os seres viventes que ainda não ganharam a raiz da fé no Mahayana. Com o poderoso poder sagrado desse Dharani, suas sementes do Mahayana e brotos do Dharma crescerão rapidamente, com o poder dos meus meios habilidosos, misericórdia e compaixão. Todas as suas necessidades serão atendidas para aqueles seres viventes dos três maus caminhos, que vivem nas regiões sombrias dos três mil grandes sistemas de mil mundos. Quando eles ouvirem esse mantra, todas estarão livres do sofrimento, para Bodhisattvas que ainda não alcançaram o primeiro estágio, Bume, fez-los alcançar rapidamente. E fez-los alcançar mesmo até o décimo estágio, e mesmo até o estado de Buda, com as 32 marcas distintivas e 80 características de excelência naturalmente alcançadas. Se um ouvinte, Siravaka, uma vez escuta esse Dharani passar por seus ouvidos, se ele pratica e escreve esse Dharani, e se estabelece com um coração sincero em concordância com o Dharma, Então ele naturalmente alcançará as quatro fruições do Siramana, mesmo que ele não busque aquelas fruições, suponha que todas as montanhas, rios, penhascos e oceanos nos três mil grandes sistemas de mil mundos pudessem ser fervidos, E que as montanhas sumero e cacravada pudessem ser sacudidas e reduzidas a pó. Aqueles Budas pregaram esse mantra, para seres viventes tão numerosos quanto aqueles grãos de pó alcançarem o insuperável coração do Bodhi. Para a remissão dos maus karmas, se alguém ora por algum desejo na sua presente vida, essa pessoa deve manter em observância os preceitos de abstinência e manter a recitação desse Dharani por 21 dias. E então seu desejo certamente será atendido, desde a margem de seu nascimento e morte anterior à margem de seu próximo nascimento e morte, todos os seus maus karmas serão limpos. Nos três mil grandes sistemas de mil mundos, todos os Budas, Bodhisattvas, Brahmas, Sacra Divana Mindra, Senhor Celestial, os quatro deuses guardiões, divindades, imortais e reis dragões, darão testemunho, se um ser humano ou celestial, que recita e ostenta esse Dharani, banha-se num rio ou mar. Os seres viventes próximos molhados pela sua água de banho terão todos os seus pecados graves, limpos e renascerão em terras puras de outras direções. Eles nascerão através da criação miraculosa de flores de lótus, e não estarão sujeitos ao nascimento de úteros, umidade, ou ovos. Quanto mais não será o caso daqueles que recitam e ostentam esse Dharani, se alguém que recita e ostenta esse Dharani está a caminhar, e um vento sopra seus cabelos e roupas. Então os seres viventes soprados pelo vento que previamente tocou o detentor do mantra terão todas as suas pesadas obstruções e maus karmas purificados. Não continuarão a sofrer dos maus karmas dos três maus caminhos, e muitas vezes nascerão diante de Budas. Deve-se saber que as bênçãos do detentor do mantra, suas virtudes e frutos de retribuição serão inimagináveis. A glorificação dos detentores do mantra, se o detentor do mantra diz alguma coisa, não importa se boa ou má, soará como um puro som do Dharma para todos os demônios celestiais, praticantes dos caminhos exógenos, deuses, dragões, fantasmas e espíritos. E assim eles respeitaram o detentor do mantra como se ele fosse um Buda. Quanto a quem recita e ostenta esse Dharani, devemos saber que ele é um repositório dos corpos do Buda. Porque ele é amado por Budas tão numerosos quanto os grãos de areia de 9,9 bilhões de rios Ganges, devemos saber que ele é um repositório de luz brilhante. Porque ele é iluminado pela luz de todos os Tathagatas. Devemos saber que ele é um repositório de misericórdia e compaixão. Porque ele constantemente salva seres viventes com este Dharani. Devemos saber que ele é um repositório de Dharmas maravilhosos. Porque esse Dharani inclui todos os portais dos Dharanes. Devemos saber que ele é um repositório do Dharani Samadhi. Porque centenas de milhares de Samadhi frequentemente surgem diante dele. Devemos saber que ele é um repositório dos espaços vazios. Porque ele constantemente observa os seres viventes com a sabedoria da vacuidade. Devemos saber que ele é um repositório da intrepidez. Coragem. Porque ele é constantemente protegido por dragões, divindades e deuses virtuosos. Devemos saber que ele é um repositório da linguagem maravilhosa. Porque o som do Dharani que vem da sua boca é ininterrupto. Devemos saber que ele é um repositório eternamente permanente. Porque os três desastres e malcalpas não podem prejudicá-lo. Devemos saber que ele é repositório da libertação. Porque demônios celestiais e praticantes dos caminhos exógenos não podem dê-tê-lo. Devemos saber que ele é um repositório do rei da medicina. Porque ele constantemente cura seres viventes com esse Dharani. Devemos saber que ele é um repositório do poder sobrenatural. Porque ele pode viajar livremente ao redor dos mundos búdicos. As glorificações para os méritos e virtudes e o detentor do mantra são ilimitadas. A criação de área protegida. Pessoas de virtudes. Caso se cansem dos sofrimentos do mundo e busquem a felicidade de uma longa vida. Devem se estabelecer num lugar desocupado e limpo. Criar uma área de segurança pura. Recitar esse Dharani para suas roupas e água, alimentos, fragrâncias ou remédios por 108 vezes. Então usá-los. E certamente ganharão uma longa vida. Se puderem criar uma área de segurança. Aceitar e ostentar o Dharani de acordo com o Dharma. Então todas as coisas serão alcânçáveis. O método para a criação de uma área de segurança é como se é recitio Dharani 21 vezes para uma faca. E então risque com vigor o chão com a faca dele limitando uma área. Ou recitio Dharani 21 vezes para uma porção de água limpa. E então borrifia ao redor como contorno de uma área. Ou recitio Dharani 21 vezes para uma porção de sementes de mostarda branca. E então espalhe-as ao redor como contorno de uma área. Ou estabeleça um contorno mentalmente. Ou recitio Dharani 21 para uma porção de incenso e utilize-o para a demarcação de uma área. Ou recitio Dharani 21 vezes para fios de 5 cores. E então faça um círculo fechado no chão utilizando os fios como limites. De todas essas formas se poderá criar uma área protegida. Todos os desejos realizados. Se alguém puder aceitar e ostentar o Dharani de acordo com o Dharma. Aquela pessoa alcançará a fruição naturalmente. Se alguém simplesmente ouve o nome desse Dharani. Seus pecados graves de nascimentos e mortes de incontáveis calpas serão eliminados. Quanto mais será o caso daqueles que recitam e ostentam integralmente esse mantra. Se alguém puder conhecer e recitar esse mantra sagrado. Saiba-se que aquela pessoa já fez oferecimentos e sustentou inumeráveis Budas. E plantou e cultivou amplamente suas raízes de virtudes. Se aquela pessoa puder recitar e ostentar o Dharani de acordo com o Dharma. Para libertar todos os seres viventes do sofrimento. Saiba-se que aquela pessoa é alguém com um grande coração compassivo. E logo se tornará um Buda. Se a pessoa recita o Dharani para todos os seres viventes que ela vê. Faz-lhes ouvir o Dharani. E o faz tornar-se a causa de sua realização do Bud. Então. Seus méritos e virtudes serão imensuráveis. E ilimitados. E não poderão ser completamente elogiados. Se ele ou ela puder usar seu coração com pureza e sinceridade. Mantendo em observância os preceitos de abstinência. Arrepender-se dos pecados anteriores em nome de todos os seres viventes. Também arrepender-se de seus próprios pecados acumulados através de incontáveis calpas passados. Manter-se recitando esse Dharani e nunca permitir que o som da recitação se interrompa. Então ele alcançará as quatro fruições do Siramana na sua presente vida. Se ele tem excelente talento para o Dharma. Literalmente. Raízes aguçadas. E ensina os meios hábeis da sabedoria da observância. Que vem da observância. Então alcançar as fruições dos dez estágios. Bumes. Não é difícil para ele. Isto para não mencionar as pequenas bênçãos mundanas. Todos os seus desejos serão realizados. Sobre comandar fantasmas. Se desejar comandar fantasmas. Ele deve encontrar um crânio numa área selvagem. Lávalo e torná-lo limpo. Estabelecer um mandala. Altar. Diante de uma estátua do Bodhisattva. Avalo que chivará das mil mãos e mil olhos. Fazer oferecimentos de uma variedade de fragrâncias. Flores. Bebidas. E alimentos vegetais. Faça o dia após dia. E então após sete dias. Os fantasmas aparecerão e obedecerão suas ordens. Sobre comandar os quatro guardiões celestes. Se ele desejar comandar os quatro guardiões celestes. Ele deve recitar para a madeira de sândalo e queimala. E então ele alcançará o objetivo. Porque o poder dos votos de grande compaixão do Bodhisattva é profundo e austero. E o poder de Siddharani sagrado é poderoso e vasto. Sobre a pacificação da nação. O Buda disse a Ananda. Quando houver catástrofes num país. Se o governante. Rei. Do país. Puder gerir os negócios de estado de acordo com leis corretas. For liberal para com as pessoas e animais. Não cometer uma injustiça com ninguém. Absolver pessoas de culpas. E puder. Por sete dias e sete noites. Manter seu corpo e mente de maneira sincera e diligente. E dessa forma recitar e ostentar esse mantra sagrado do Dharani. Do grande coração compassivo. Então todas as catástrofes de seu país desaparecerão. Os cinco tipos de colheitas serão abundantes e seu povo descansará em paz e felicidade. Se um país vem sendo frequentemente invadido por inimigos de outros países. As pessoas estão inseguras e os ministros são traidores. Flores pestilencias se espalham por toda parte. Chuvas e secas são desequilibradas e fora de época. Ou até mesmo o sol e a lua perdem a sua regularidade. Quando tais desastres sobrevem. As pessoas devem fazer uma estátua do Bodhisattva Ávalo que teste Vara das mil mãos e mil olhos e colocá-la de face para o oeste. Fazer-lhe oferecimentos sinceros com fragrâncias, flores, flâmulas. Dó-seis preciosos ou alimentos vegetais e bebidas de centenas de sabores e se, durante sete dias e sete noites, puder o governante do país manter seu corpo e mente de maneira sincera e diligente. E dessa forma recitar e ostentar as maravilhosas e sacro-santas frases desse Dharani, então os inimigos forasteiros serão dômados, retornarão aos seus próprios países e não provocarão mais distúrbios. Os países se manterão em comunicação e terão relações amigáveis. Os príncipes, sucessores e oficiais serão leais, a rainha, primeira dama, a esposa do príncipe, sucessor. E as demais damas também serão leais ao governante, rei, dragões, fantasmas e espíritos protegerão aquele país. As chuvas serão regulares, os frutos serão abundantes, e as pessoas serão felizes. Sobre a pacificação da família, se alguém de uma família contrai uma doença grave, ou se centenas de monstros aparecem, ou se fantasmas, espíritos e demônios dilapidam e destroem a família. Ou se alguns vilões difamam a família e conspiram para prejudicá-la, ou se os membros da família estão em desarmonia. Eles devem estabelecer um mandala, altar, diante de uma estátua do Bodhisattva Avalokiteshvara das mil mãos e mil olhos. Recitar o nome do Bodhisattva Avalokiteshvara com o seu mais profundo coração e recitar esse darani mil vezes, Então todos aqueles infortúnios desaparecerão, e a família será pacificada para sempre.